Hoje foi dia de visitar um projeto bem legal que tá acontecendo em uma comunidade aqui pertinho do centro de São Luís. Tá dando um ar novo pras casas, deixando tudo de bom. E eu já tô aqui na comunidade formosa ao lado do Over, que apesar de ter só 25 anos de idade, já tem uma cabeça bem legal de trazer arte pra galera da sua comunidade. Legal esse projeto, né? Muito obrigado. O projeto Favela Arte foi mais uma iniciativa pra trazer lazer e cultura aqui pra comunidade. E esse projeto reuniu quantas pessoas, assim? Esse projeto a gente começou ele com 10 grafiteiros daqui mesmo da Ilha de São Luís. E aí eu consegui trazer essa galera pra cá pra gente fazer esse projeto aí, essas artes nas casas. E foi quantos dias pra fazer, mais ou menos? Olha, os grafiteiros foi um dia só. Eles chegaram de manhã e terminaram durante a tarde. E a galera da comunidade, assim, como que eles receberam essa família de 10 pessoas, assim, pra mudar o visual da casa deles? Então, eles acolheram muito bem o nosso projeto, as pessoas que ganharam arte nas casas, né? Ficaram muito felizes e algumas estão até pedindo pra gente expandir o projeto e levar pra outras casas. E falando um pouco sobre a arte aqui do Favela Arte, que veio trazer esse novo conceito de arte pra nossa comunidade, que era uma comunidade meio que morta, né? Por não ter vida. E arte é vida. Arte é isso aí que vocês estão vendo. Eu comecei em 2009, já tem quase uns 10 anos aí. 10 anos. E começou... Quando que você sentiu vontade, assim, nossa, eu quero começar a grafitar, a mudar a paisagem da cidade de Gilmore? Então, eu via meu pai pintando, meu pai pintava também. E aí eu comecei a desenhar, assim, comecei a desenhar. E aí eu comecei pra rua pintar, comecei pintando nos bairros aqui perto. E aí o pessoal foi me chamando pra mim ir cada vez mais longe, entendeu? Pras nossas casas que estavam aqui um pouco até debilitadas, assim, né? Que estavam bem feias, mas com a grafitagem ficou muito bonita. O que a gente queria que acontecesse com essa arte? Pra passar essa arte do grafite adiante, pra que não fique limitado só no grafite nas casas, mas que possa agregar valor à comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho